Um dos templos mais queridos do Egito, um dos mais visitados e sem dúvida um dos mais belos. Porque pessoas saem de várias partes do mundo para tocar nesse altar. Até a famosa rainha Cleópatra passou por aqui e não apenas passou, mas segundo a lenda, teria vivido aqui um dos momentos mais marcantes da própria história do Egito. Uma construção faraônica que emergiu das águas do Nilo. O Rede Sim pelo Mundo de hoje apresenta o Templo de Philae, dedicado à deusa do amor, Isis. Então, bora viajar! Para descobrir os encantos do Templo de Philae, saímos bem cedo da capital Cairo. Pegamos um simpático avião da companhia local Nilo Air e voamos por aproximadamente uma hora em direção ao sul do Egito. Chegamos à cidade de Aswan, local onde foi construída, entre os anos de 1960 e 1970, uma enorme barragem para controlar a cheia do rio Nilo. E se o templo que procuramos fica em uma ilha, precisamos de um barco. Então fomos até o pequeno cais. E lá tivemos o nosso primeiro contato com os núbios. Esse povo milenar que habita a região desde a época dos faraós. A rainha Nefertari, a esposa real e grande amor do famoso Ramsés II, era Núbia. Hoje, esse povo muito pobre vive do que consegue vender para os turistas. São estátuas, utensílios domésticos e até roupas. A ordem aqui é negociar e pechinchar. A turista Capixaba mostra orgulhosa o vestido que lhe foi oferecido por 100 dólares, mas que ela conseguiu comprar por 20. Famílias núbias seguem dentro dos barcos, oferecendo seus produtos aos turistas. E essa é uma região que vive prioritariamente do turismo. E até as crianças aprendem desde cedo a vender os seus produtos. Navegamos pelas águas do rio Nilo, em um cenário movimentado apenas pelo vai e vem das pequenas embarcações. E em poucos minutos o templo aparece. Ainda é escondido entre as árvores da ilha. E à medida que o nosso barco se aproxima, vamos começando a encontrar as respostas que viemos procurar. Do Nilo já dá para ver a beleza. Ao desembarcarmos, vimos que o templo é ainda mais majestoso. Estamos diante de uma construção do ano 1400 a.C. Erguido pelo faraó Tutemosis III, o templo é dedicado à deusa Isis, a deusa do amor da mitologia egípcia. Segundo a lenda contada pelos antigos e escrita nessas paredes, Isis era casada com o deus Osíris. O casal faz parte do panteão dos deuses mais importantes e queridos pelos egípcios. Porém, seu irmão malvado, Sete, teria matado Osíris e espalhado seu corpo pelas 14 regiões do Egito. Foi quando Isis, usando toda a sua magia, conseguiu ressuscitar o marido amado. E é isso que ela simboliza. O amor. Bom, agora estamos em um dos melhores e um dos templos mais lindos, não só do Egito, se não do mundo inteiro, único de seu gênero, templo da diosa Isis, conhecido também como templo de Filá. É um templo muito querido pelos egípcios, né? Muito querido e bem famoso e se dizem que não tem outro templo no mundo inteiro igual. Diz a lenda que a famosa rainha do Egito, Cleópatra, veio até aqui se casar com o Marco Antônio. Mas não há comprovação histórica de que o casamento apontado por muitos, como o que resultou na queda do Império Egípcio, realmente tem acontecido debaixo das bênçãos de Isis. E no próximo bloco, você vai ver que a água da barragem de Aswan quase destruiu esse templo, considerado um dos mais belos do Egito. O templo que estava de pé há 3.400 anos não resistiria à força da água. Com a construção da barragem de Aswan, a ilha de Filá original, se assim podemos dizer, desapareceu. O templo original ficava a mais ou menos 500 metros daqui, onde a gente está vendo toda essa região alagada pelo Rio Nilo, depois da construção da barragem de Aswan. Até que em 1960, com a ajuda da Unesco, o governo do Egito tirou o templo de lá, que estava submerso, pedra por pedra, e trouxe aqui para essa ilha e pôde preservar, sim, um dos templos mais lindos do país. Pedra por pedra, colunas e pilastras. Tudo foi remontado seguindo a risca à planta original, desenhada pelos arquitetos reais de Tutemouses III e ampliada sobre a referência grega dos Ptolomeus. Mas a reconstrução do templo não conseguiu desmanchar algumas marcas que não deveriam estar aqui. Mas, infelizmente, muitos dos templos egípcios foram alvos da intolerância religiosa. Por exemplo, quando os cristãos chegaram aqui, nesse templo da ilha de Filá, eles consideraram isso aqui um templo pagão. Então, os cristãos vieram aqui e destruíram muitas das esculturas. A gente pode ver que aqui tinha uma divindade e que eles, com alguma ferramenta, eles bateram, talharam aqui na pedra, deformaram várias estruturas aqui do templo. A gente pode ver por onde a gente passa, a gente consegue ver figuras que estavam desenhadas aqui na parede, esculpidas na parede, olha só. Todas danificadas por cristãos quando chegaram aqui à região de Aswan. Ainda bem que hoje, quem vem aqui se preocupa apenas em guardar boas recordações. E por que não pedir uma ajudinha à deusa do amor? Dentro do templo, o altar dedicado a Isis virou uma espécie de amuleto. Muitos acreditam que quem vem aqui e toca nessa pedra encontra um amor para toda a vida. Então, é bem comum ver gente do mundo inteiro, incluindo aí as amigas do nosso grupo Capixaba, entregando suas preces à deusa protetora desse lugar. Bom, nós estamos no templo dedicado à deusa do amor, a deusa Isis. E esse grupo, quem eu vim aqui do Espírito Santo, tem um casal que chamou muito a minha atenção. Eu estou aqui com eles, é a Sandra e o Idálison. Eles têm 39 anos de casados, são lá de Vitória. E já que nós estamos no templo dedicado à deusa do amor, eu vou dar um depoimento para vocês agora, pessoal. Eu nunca vi um casal com 39 anos de casado, mas tão carinhoso, tão amoroso, igual esses dois. É o tempo inteiro assim, gente. É abraçado, é de mãos dadas. Para vocês terem uma ideia, ontem eu fui ajudar o pessoal a distribuir a chave dos quartos. A Sandra falou, não quero cama de solteiro, a gente tem que ficar juntinho. Sandra, explica para a gente qual é o segredo, já que nós estamos no templo da deusa do amor, qual é o segredo para ter um amor desse durante quase 40 anos e continuar apaixonada assim, Sandra? Primeiro é amor, né? Tem que ter muito amor, né? Tem que ter, tem que ter. Depois compreensão, aceitação, né? Aceitar o parceiro do jeito que ele é e ele me aceitar também, porque nós somos cheios de defeitos. Idálison? Eu não. Idálison tem defeito, né? Eu sou perfeito. Idálison, dá ainda para encontrar um amor assim, Idálison, nos dias de hoje? A verdade é a seguinte, ela deu muita sorte, né? E ele é muito modesto, sabe? Ela deu muita sorte e ele é muito modesto. Ela é que me encontrou, não tenho dúvida. Um cara bonitão como esse, cheio de amor para dar. Sandra, e vocês são assim mesmo, o tempo todo, grudado, mandado, o tempo todo. Então, o que significa para vocês esse casal que se ama tanto, está no templo da deusa do amor? Oh, mais amor, eu pedi mais amor. Pediu mais amor? Mais amor. Tá certo, gente, olha, é uma inspiração esse casal. Confesso que eu fiquei impressionado e que vocês vivam mais 40 anos juntos. E que independente da crença, haja sempre respeito à cultura dos povos que passaram por aqui antes da gente. Que a preservação da história seja uma lição para nos ensinar como viver bem o presente e projetar o nosso futuro. E que as lendas egípcias continuem inspirando corações apaixonados que vêm até essa pequena ilha no Rio Nilo em busca de amor e de boas memórias para contar. E que as lendas egípcias continuem inspirando corações que vêm até essa pequena ilha no Rio Nilo em busca de amor e de boas memórias para contar.